Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem essa linda bailarina aqui em Biscuit. Então, assista o vídeo até o final e se gostarem, não esqueçam de deixar um like. E também, quem não é inscrito ainda no canal, é só clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho das notificações para serem notificados a cada vídeo novo aqui postado, tá gente? E também vou deixar aqui abaixo na descrição o link das outras redes sociais, no qual eu entrego bastante vídeos curtos de modelagens simples e fáceis de fazer. Ideal para quem está iniciando na área do Biscuit. Então, quem quiser também é só me seguir lá, tá bom? Então, bora para a aula de hoje? Então, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. A gente vai começar a fazer o corpinho primeiro. Então, aqui para o corpinho, a gente vai utilizar 20 gramas de massa cor-de-rosa. Aqui, 13 gramas de massa tom pele para cada perninha. E um pedacinho pequenininho aqui, mais ou menos uma grama, uma grama e pouco, que a gente vai fazer o pescocinho da boneca. Então, vamos fazer primeiro o corpinho. Vocês vão pegar uma medida, só vem bem a massa, deixa ela bem lisinha. E aqui a gente vai afinar um pouco para fazer o corpinho. Vocês afinem assim. O corpo é muito simples. Dá uma afinadinha. Pode deixar ali reto. Aqui vocês coloquem na bancada, vamos dar uma apertadinha aqui, ó. Que ele vai ficar assim. Vão puxando um pouquinho mais para baixo, que ele vai ficar, o corpo vai ficar com 5 cm de comprimento. Daí, vocês vão puxando até chegar a 5 cm. Ainda não chegou aqui, vocês vão afinando. Quando chegar aos 5 cm, é a medida exata. Vão apertando aqui, ajeitando. Bem simples o corpo. E vocês podem deixar mais quadradinho. Vamos ver se já deu os 5 cm. Ainda não deu. Pode deixar ela mais magrinha. Vamos puxando. Então, aqui já temos 5 cm. Já está pronto o corpinho. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui, bem pouquinho. E vamos já colocar o pescocinho. Para depois, quando a gente for colocar a cabeça, o pescocinho já vai estar bem sequinho, bem durinho. Aqui vocês podem pegar um pincel modelador, dar uma puxadinha aqui para baixo. Que aqui depois a gente faz um acabamento. Dão uma ajeitadinha no pescocinho. Deixem mais afinado na ponta, para depois ele encaixar na cabecinha. Não vão fazer muito longo também. Mas um pedacinho, pode ser um pouquinho comprido, mas não tão longo. Acho que aqui está muito comprido, vou tirar um pedacinho. Aqui a gente vai colocar um pedacinho de arame. Que depois é só encaixar a cabecinha assim, ó. Pode dar uma afinadinha aqui, que fica melhor para encaixar. Então, aqui o corpinho já está pronto. Vamos olhar qual é o lado. Esse lado é o da frente, ó. Ele tem que ficar mais achatadinho aqui. Então, aqui você... Se vocês for fazer ela de pé, aqui vocês vão cortar essa parte aqui, ó. Que depois ali vai ser encaixado as perninhas, ó. Tá? Vamos cortar aqui. Pode abrir um pouquinho. Deixar ela mais abertinha aqui. Deixar bem o espaço onde vai ser encaixada a perninha, ó. Ela vai ficar assim, caso vocês vão fazer ela de pé. Se vocês forem fazer ela sentadinha, vocês não precisam fazer esse corte. Porque daí vocês podem encaixar do lado. Tá? Então, aqui já vamos reservar e vamos passar para as perninhas. As perninhas a gente vai fazer um rolinho dessa massa aqui. Dois rolinhos, um para cada perna. Vamos deixar mais gordinho de um lado e mais afinado da outra. Até... Vocês vão fazer esse rolinho até atingir seis centímetros. Seis a sete centímetros. Daí vocês veem o comprimento da perna que vocês querem. Mais grossinho aqui em cima e mais afinado aqui na ponta. Vou fazer isso nas duas. E daí vocês vão olhando para ela ficar do mesmo tamanho e mesma espessura, ó. Então, feito isso, vamos medir para ficar do mesmo tamanho. Agora, vamos colocar aqui lado a lado. E aqui a gente vai fazer uma marcaçãozinha. Vamos deixar um pedacinho aqui que vai ser para o pezinho. Vamos fazer essa marcação. Então, é importante que vocês façam as duas junto para ficar igual. E um pouquinho mais acima, vamos fazer a marcaçãozinha da dobra da perninha. Então, aqui vamos pegar cada rolinho com o dedo mindinho. Aqui a gente vai dividir, assim, ó. E vamos dividir aqui também. Vamos fazer isso nas duas. Vocês vão fazendo as duas perninhas simultaneamente para que fiquem iguais, ó. Ficou assim. Agora, aqui vocês vão alisar a perninha dela aqui, ó. A panturrilha aqui dela. E aqui pode passar um pouquinho de creme na mão. Essa parte de trás aqui vai ficar o calcanhar. E essa parte da frente aqui a gente vai puxar o pezinho aqui para frente, ó. Vão puxando, sempre ajeitando. Mais larguinho na frente e mais fininho atrás. Aqui a gente vai formar o pezinho. Vocês podem deixar o pezinho bem fininho, assim, porque depois vai o sapatinho para ele não ficar muito grosseiro. Aqui vão ajeitando. Vamos afinar um pouquinho aqui, ó. No tornozelo. Vamos ajeitando. Então, aqui uma perninha eu vou deixar ela reta, assim, o pezinho. Que ela vai ficar retinha. A outra a gente vai fazendo diferente um pouco. Aqui vamos dar uma reforçada nessa marcação. Aqui eu já vou fazer um joelhinho, ó. Só uma marcação para o joelhinho. Dou uma suavizada nessa marcação. Em cima e embaixo. Vou dar uma pressionadinha aqui para dar o joelhinho. E aqui vocês vão colocar assim de lado. Segurar a parte de cima. E dar uma leve empurradinha aqui nessa parte de baixo. Segurem aqui. Dá uma leve empurradinha para formar o joelhinho, ó. Ajeitem direitinho. Então, essa perninha vai ficar com o pezinho reto, assim, ó. Tá? Ela vai ficar com a perninha bem gordinha, assim, mesmo. Então, vamos fazer o outro. Mesma coisa. Daí eu já vou mostrar para vocês. Já vou medir para ver. Para vocês verem o tamanho que ela ficou. Então, aqui, ó. Calcanhar. Vamos puxar o pezinho para frente. Só que esse pezinho a gente vai puxar para baixo, ó. Não vamos deixar ele reto. Ele vai ficar assim, ó. Vamos afinando aqui atrás. E puxando aqui para frente. Ele vai ficar bem assim. Aqui a gente vai alisando. Vamos dar mais uma afinada aqui no tornozelo. Para o tornozelo não ficar muito grosso. Ajeitando aqui. E aqui. Marcação do joelhinho. Suavizando a marcação. Vamos dar aquela empurradinha aqui um pouquinho para trás também. Sempre ajeitando. Dá uma apertadinha aqui para não ficar muito redondinho nessa parte. Então, essa perninha aqui a gente vai dobrar ela levemente assim. Vamos ajeitando aqui para não tirar a forma do joelho. Vamos dar só uma leve que ela vai ficar com o pezinho assim meio dobradinho. Aliás, a perninha dobradinha, ó. Então, aqui vocês vão medir. Aqui ela já está dobradinha. Não vai ter como a gente medir. Mas vocês vão ver mais ou menos o tamanho. Essa ficou mais compridinha porque ela está reta, ó. Marquem aqui o joelhinho. Está mais ou menos aqui no mesmo tamanho, ó. Uma dobradinha e a outra não. Então, aqui a gente vai colar. Vocês esperem secar ela antes de colar no corpinho. Mas, como eu não vou ter... Não vai dar tempo para me esperar secar, eu já vou colar agora. Tá, gente? Eu vou colar molhada mesmo para mostrar para vocês como é que fica. Então, aqui eu vou colar primeiro a perninha que está reta. Eu vou colocar um palitinho aqui dentro para fixar melhor a perninha agora na posição. Vocês vão empurrando, girando para não tirar a forma da perninha. Eu esqueci de dar medida para vocês. Já vou tirar aqui, ó. A perninha, então, ficou com... Sete centímetros de comprimento, tá, gente? Então, aqui vão passar um pouco de cola. Ah, eu esqueci de fazer aqui, ó. Aqui, gente, vocês fazem uma... Dão uma apertadinha aqui já para dar o formato ali. Para a gente encaixar vai ficar melhor, ó. Vocês fazem isso aqui antes de colocar o palito. Agora, eu já coloquei e vai ficar assim, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Então, aqui vão passar um pouquinho de cola. Eu gosto de passar um pouquinho aqui e na perninha também. Vamos encaixar ali no lugarzinho dela. Que daí a gente já vai ajeitando. Vamos ajeitando e vamos apertando ela, já botando bem direitinho. Vocês viram que encaixa perfeitamente, ó. Fica bem encaixadinho. Vamos fazer isso na outra também, ó. Ela fica bem legalzinha. A outra perninha, como ela tá dobrada, eu não vou... Eu tirei um pedaço do palito. Vou deixar ali um pouquinho... Um pouquinho mais curto para ele não sair lá do outro lado. Pode ser até mais curto ainda. Vamos cuidando para não sair no... Não furar a perninha ali, ó. Ó. Vamos ver se o palito não vai sair do outro lado. Eu acho que vai dar para botar assim, tá? Vamos passar um pouquinho de cola, então. E vamos encaixar essa outra perninha aqui. Isso aqui vai dar... Vou dar só uma leve apertadinha, bem pouquinho. Porque ela tá dobrada, não vai... Não vai precisar apertar muito ali, ó. Aqui vamos encaixar. Encaixar ela aqui do ladinho. Daí vocês vão ajeitando. Por isso que é bom que ela esteja sequinha. Fica melhor para vocês arrumarem. Daí vocês ajeitem melhor. Aqui vou fechar um pouquinho. Pode deixar ela com a perninha mais gordinha aqui, ó. Ó, ela vai ficar com a perninha assim, ó. Como ela é bailarina, ela vai tá dançando. A gente vai dar um formato pra ela assim. Se vocês quiserem fazer essa bailarina sentadinha, também fica bem legal. Daí vocês vão colar aqui na lateral as perninhas. Então, ela sentadinha. Então, aqui ela... Vocês deixam secar também um pouco antes de seguir o trabalho. Então, aqui... Mas eu... Como tá molhada ainda, eu já vou fazer o detalhe que eu quero fazer aqui nela. E vamos deixar secando enquanto a gente faz a cabeça. Então, aqui na parte do pescocinho, pra gente tapar essa emenda aqui, que ficou feinha. A gente vai fazer um detalhe no vestidinho dela, pra deixar bonitinho. Aqui vão passar um pouquinho de cola. Vão fazer um rolinho bem fininho e vão passar toda a volta aqui, ó. Um pouquinho de cola. Aqui eu já fiz um rolinho bem fininho. Vão começar aqui por trás. E vão passando bem onde foi feita aquela emenda, ó. Que vai ficar já bem... Vai ficar bem arrematadinho, bem finalizado essa parte. Aqui vamos cortar o excesso. Vamos ajeitar aqui atrás. E aqui vocês vão dar uma leve pressionada, pra não ficar alto. Que ele vai ficar o acabamento mesmo do vestidinho. Dá uma pressionadinha. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui na perninha. Que ela tá com... Ela tá com colã. Então, aqui vai dar um... Vai finalizar a parte de baixo aqui também. Então, vamos fazer um rolinho. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, esses rolinhos, gente, vocês procurem fazer bem fininho, pra ficar bem delicado. Não vão fazer um rolinho muito grosso, que daí fica bem grosseiro. Aqui vão passar uma cola, ó. Toda a volta aqui onde foi feita a emenda. E vamos colocar esse rolinho bem em cima. Assim a gente vai colocar dos dois lados também. Vamos até aqui. Já vou passar um pouquinho de cola, que já vou seguir o outro lado aqui também, ó. Então, feito isso. Vamos ajeitar aqui. Também vamos dar uma pressionadinha aqui, pra não deixar grosseiro. Então, é importante que vocês façam esses detalhes... Antes de botar a sainha dela de tecido, pra não amassar. Essa parte aqui tem que tá bem sequinha, pra não acabar estragando a peça. Deixa eu dar uma viradinha na perninha dela. Tá, gente? Então, aqui, ó. Pronto o corpinho. Aqui a gente vai deixar secar, pra depois começar a vestir ela. Vocês deixam secando, no mínimo, no mínimo, umas quatro, cinco horas. Antes de vir colocar a roupinha nela, tá? Tá aqui pronto o nosso corpinho. Então, pra cabeça, uma bolinha de isopor de 25 milímetros. Vocês vão passar cola nela, esperar secar, antes de fazer a cabecinha, tá, gente? Pra grudar bem a massinha aqui. Então, aqui vocês vão utilizar 22 gramas de massa pele, tom pele. Aqui eu dividi em duas partes, pra quem não tem essa balancinha de precisão, tenha mais ou menos a noção de quanto de massa vai. Então, quem não tiver a balancinha, vai medir duas bolinhas, um pouquinho maior, ó, um pouquinho maior que a bolinha. Pouca coisa. Então, vai medir duas dessas bolinhas aqui, ó, que vai ser a quantia exata pra fazer a cabecinha. Aqui vão sovar bem e vamos encapar aquela bolinha, aquela bolinha de isopor ali. Vamos sovar bem ela, deixar ela bem macia, pra depois não dar rachadura. Então, aqui sovei bem ela, vamos começar a encapar, ó. Vocês vão empurrando aqui, ó. Empurrem a bolinha e agora comecem a puxar aqui pra cima ou pra baixo, né, pra baixo da cabecinha. Vocês vão ter que deixar menos massa na parte de cima da cabeça e mais massa na parte de baixo, onde a gente vai trabalhar a boquinha, o narizinho. Então, a gente vai precisar de mais massa. Vão puxando assim. Aqui vocês começam a fechar, pra não deixar o ar aqui dentro. Vão fechando devagarinho. Vão dar mais uma puxadinha. Ó. Vão fazendo isso, vão puxar de novo pra dentro. Até cobrir essa bolinha a parte de baixo. Daqui a gente vai fazer uma coxinha gordinha. Aqui pode ficar bem pouca massa em cima, porque a gente precisa aqui na parte de baixo. E eu vou alisar aqui, ó. Vou puxando, afinando. Vou fazer uma coxinha. Aqui vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Essa parte fininha. Vamos arredondar, ó. Ela vai ficar assim, tipo um ovo, ó. Bem compridinha aqui embaixo. Uma coxinha bem gordinha. Tá? Vai ficar assim. Feito isso aqui, então, vou fazer uma marcação. Um pouquinho abaixo, ó. Aqui. Vou puxar aqui. Vamos ajeitando, puxando a parte de cima. Aqui pra baixo. Aqui eu vou colocar na bancada e vou fazer isso aqui. Vou deixar mais quadradinho embaixo, ó. Vocês fazem isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Na bancada. Que ela vai ficar assim, ó. E aqui vamos ajeitando. Vamos puxando aqui pra baixo. Eu quero bem gordinha essa parte de baixo. Ajeitando. Ó. Depois de bem lisinha, ó. Vocês vão pegar, vão começar a puxar um narizinho aqui, ó. Deixa eu pegar essa outra ferramenta. Vamos puxar um narizinho. É só uma bolinha arredondada. Vamos puxando. Tudo isso, gente, tem que fazer com bastante calma. Se vocês achar que não tá bom, refaçam. Até vocês achar que tá legal. Ó. Vou fazer isso aqui. Aqui já vão puxar um pouquinho pra baixo. Sempre ajeitando, ó. Ela tem que ficar bem bochechudinha embaixo. Antes de fazer a marcação da boca, vocês procurem deixá-la bem lisinha e bem ajeitadinha. Ó, já tá tomando forma a nossa bonequinha. Vamos ajeitar melhor o narizinho. Aqui eu vou colocar um palitinho que vai ficar melhor pra mim segurar. Colocar um palitinho. Aqui eu vou fazer, ó, dois furinhos bem pequenininhos, ó, gente. Empurrem aqui, ó. Dois furinhos, fazem a marcaçãozinha. E daí vocês pegam com um palito mesmo e fazem esse movimento. Movimento giratório pra abrir um pouco as narinas dela. Tá? Empurra um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra baixo, que não pode ficar muito grande. Com o pincel modelador eu vou dar mais uma ajeitadinha. Agora aqui eu vou fechar um pouquinho, dar o formato aqui, essa voltinha do lado do narizinho, ó. Pode ser qualquer ferramentinha que você tiver, até essa aqui, dá, ó. Vamos aprofundar aqui do ladinho pra formar o narizinho. Então, com o dedo mindinho aqui, vamos puxar um pouquinho pra baixo, pra gente fazer um queixinho nela. Bem pouquinho. Vamos começar a abrir a boquinha, vamos fazer a boquinha. A boquinha vocês vão fazer duas bolinhas, quer dizer, duas marcaçãozinhas aqui, ó. Não fazem muito grande também pra boca não ficar muito grande. E pode ser daí com a ponta de uma faquinha. Ou essa ferramentinha aqui, ó, qualquer ferramenta que vocês possam cortar um pouquinho. Aqui vocês vão cortar pra um lado, pra outro, e aqui no meio. Pra um lado, pra outro, e no meio. Vocês vão abrindo aqui pra fazer a boquinha, ó. Depois de ter feito esse cortezinho aqui, vamos pegar bem devagarinho aqui, vamos encaixar uma ferramenta, pode ser a faquinha, o que vocês tiverem. Vamos dar uma puxadinha pra cima, ó, bem assim. E daí aqui a gente vai formar os lábiozinhos, ó. Deixa eu pegar essa parte mais grossa. Com o pincel modelador, vocês vão formando o lábiozinho, ó. O lábiozinho superior. Aqui vão fazer o suco labial dela aqui, ó. Um pouquinho. Dá uma apertadinha. E aqui na volta, completem com o lábio dela, ó. Ficou assim. E agora, na parte inferior, vocês dão uma pressionada aqui, a gente vai empurrando aqui pra formar o lábiozinho. O lábio inferior. Aqui formou o lábio inferior. Com o pincel modelador, a gente vai dar uma puxadinha aqui pra fora. Bem de leve. Pode ser com a mão também. É que essa cabeça não é muito grande com a mão. Ela não fica muito bom de fazer, mas pode ser também. Vamos puxar um pouquinho pro lado. Aqui. Já vamos formando aqui o queixinho, ó. Suavemente, dão uma apertadinha aqui embaixo. Pra dar um queixinho, só um ar de queixinho. Não precisa muita coisa. É bem... Tudo bem delicado e pequenininho. Puxem aqui. Aqui. Pra formar esse... O queixinho. Aqui vocês vão ajeitando, ó. Vão puxando aqui pra cima. Pode dar uma empurradinha na bochecha, pra deixar mais quadradinha. Agora aqui vamos virar. Aqui bem nessa região do nariz, aqui na lateral do narizinho. Vamos empurrar aqui, ó. Bem no lábiozinho, ó. Pra baixo. Que vai formar o lábio bem direitinho. Bem aqui. Pega a lateral do nariz. E, ó. E puxa um pouquinho pra baixo, formando a lateral... Formando o lábio superior dela lá. Vai ficar bem direitinho. Ó. Vocês viram que essa pressionadinha dá um ar bem... Bem legal aqui, ó. Aqui formou o lábiozinho. Puxar um pouquinho pra fora. Agora, aqui a gente vai aprofundar o sorrisinho dela. Aprofundei demais. Não precisa ser tanto, mas vamos ajeitar. Sempre ajeitando, gente. Com o lábiozinho dela aqui, ó. Aqui eu apertei demais, ó. Não podia ter apertado muito, mas vou ajeitar aqui, ó. Sempre tem uma solução. Que pode puxar um pouquinho pra fora, ó. Vamos ajeitar de novo aqui, que eu acabei desmanchando. Daí é assim, gente. O biscuit é isso aí. A gente vai errando, vai acertando, vai vendo como fica melhor. Ó, gente. O rostinho, então, ficou assim, ó. Agora, a gente vai passar pros olhinhos. Vamos colocar os olhinhos antes de colocar as orelhas. Então, aqui vocês podem dar uma puxadinha, assim, pra não deixar o rosto tão arredondado, ó. Bem suavemente, vão ajeitando. Então, pra, vamos primeiro fazer a marcação do olhinho dela. Deixa eu ver uma ferramenta aqui. Pode ser essa ferramenta aqui, ó. A gente vai marcar onde a gente vai colocar o olho. Então, vocês não coloquem o olho aqui muito pra cima, que ele não fica muito legal. Vocês coloquem sempre um pouquinho, logo acima da bochecha, mas ficando mais pra baixo da metade. Então, aqui vamos fazer uma marcação, mais ou menos, onde que vão querer os olhinhos. E aqui a gente vai dar uma aprofundadinha, ó. Não precisa ser muito. Não vão afundar muito. Bem pouquinho, assim, ó. Que é onde a gente vai colocar os olhinhos. E aqui, então, com o dedo mesmo, vocês vão alisar pra não deixar muito marcante essa marcação. Apenas ficar mais aprofundada. Vão alisar aqui, dar uma forma. Ó, ficou assim, então. Então, aqui eu vou usar o olhinho resinado PP, referência 119 da Alencar Resinados. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pintar. Ou também, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, quem não tem os olhinhos. Aqui, vocês podem imprimir em papel comum mesmo, ou esse papel adesivo. Que, adesivo, ele é mais grossinho. Mas, pode ser nesse comum também. Vocês podem, coloquem lá no Google, olhos resinados, coisa assim. Vocês vão encontrar essas, a foto desses olhinhos resinados. Vocês imprimem numa folha. Daí, quando vocês forem utilizar, coloquem um pouquinho de esmalte de unha em color em cima. Ou, também, essa cola pra isopor, também. Vocês coloquem, deixem secar bem. Recortem e quebra bem o galho. Dá pra vocês colocarem, utilizarem esses olhinhos fazendo isso em casa mesmo, tá, gente? Quem não tiver os olhinhos. Ou pintar também, daí, tá a critério de vocês. Então, aqui eu vou colocar o olhinho. Bem aonde a gente fez, a gente aprofundou aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vocês botem primeiro na posição, não apertem ainda. Coloquem os dois, pra ver se ficaram na mesma distância, na mesma altura. Pra, antes de apertar aqui, tá, gente? Vamos ajeitando. Ó, coloquei um. Agora, vamos colocar outro aqui do outro lado. Ó, então, tá na mesma posição, mesma distância aqui do narizinho. Já podemos dar uma apertada. Aqui, vamos dar uma pressionadinha. Pra, depois que secar, a massa, ele não sair pra fora, não ficar saltado. Aqui, vamos dar uma ajeitadinha. Com o pincel modelador, vocês dão uma arredondadinha, ó. Ó, assim ficou já os olhinhos, agora faltando só a pintura. Então, aqui, eu vou primeiro pintar os lábiozinhos dela. Vocês podem pintar com tinta, com a tinta PVA, os olhinhos. Ou, quando ainda tiver molhado, vocês podem utilizar o blush dessas maquiagens mesmo. Que ele vai fixar bem, vai ficar um tom bem clarinho. Deixa eu pegar com um pincelzinho mesmo. Pode ser com um pincelzinho. Vocês dão um tomzinho, vai borrar um pouquinho, mas não tem problema. Daí, com cotonete, depois vocês limpam as laterais. Ó, ele vai ficar bem rosadinho. Daí, umedece a ponta do cotonete. E vocês vêm limpando essa partezinha que saiu um pouquinho fora. Vamos deixar só a parte do lábio ali pintadinho. Se vocês quiserem pintar com a tinta, também fica bem legal. Assim, é só pra ficar um tom bem suavezinho. Então, aqui, pra pintura do olho, eu vou utilizar a tinta PVA. Um marrom mais clarinho e um mais escuro. Mas, ao invés do escuro, vocês podem utilizar o preto também, que fica legal. Como é uma bebê, uma criancinha, eu vou utilizar o marrom escuro. Então, um pincel, esse aqui é um pincel pra unha, bem fininho. Vocês vão pegar a tinta, ela não pode tá muito grossa. Tem que tá bem fininha, pra não ficar grosseiro. Aqui, a gente vai pintar com o marrom escuro. Vamos pintar primeiro a raiz aqui, ó, bem embaixo. Vocês dão toda a voltinha do olhinho. Embaixo aqui, ó. Pode preencher bem ali embaixo. Deixar bem fechadinho. Com calma. Se errarem, limpe com a ponta de um cotonete úmido. E refaça, que até fica legal. O ideal é fazer a pintura quando já estiver um pouquinho mais seco, tá, gente? Então, aqui a gente vai puxar os cílios. Deixa eu umedecer meu pincel. É bom fazer com o pincel úmidozinho, que daí a tinta não fica grosseira. Então, aqui a gente vai puxar uns fiozinhos de cílios, ó. Pode começar lá da raiz e vem. Ó, bem suave. Olha a delicadeza que fica. Deixa eu... Deixa eu ajeitar esse aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Primeiro raiz. Então, para pintar a sobrancelha, vocês peguem um lápis desse aqui, ó. É 6B, que ele é bem maciozinho. E vão fazer uma marcação da sobrancelha, que depois vocês só vêm pintando em cima, ele fica bem mais fácil. Fazem bem suavemente, não apertem para não marcar o biscuit. Fazem dois tracinhos para onde vocês vão querer os cílios. Daí, é só seguir essa linha aqui, que não tem erro. Tá, gente? Ó. Marquem assim. E daí, com o tom de marrom um pouquinho mais claro, vão deixar a tinta bem fininha, o mesmo pincel. Deixem as cerdas bem alinhadas e bem fininhas na ponta. E aqui vocês vão fazendo pequenos rabiscos, bem pequenininhos e curtos, aqui na sobrancelha, aonde a gente fez essa marcação. Bem assim, ó. Ó, gente, que bonitinha que fica. Então, assim, vocês fazem dos dois lados, da mesma maneira. Pode puxar também uns fiozinhos aqui, ó. Que fica bem suave a sobrancelha, não fica pesada. Ó. E aqui, então, vamos só colocar um blush, daí está encerrada a nossa bonequinha. No blush, vocês podem utilizar ou o giz pastel, ou até o blush de maquiagem mesmo. Vamos deixar ela bem ruborizada, bem coradinha. E eu vou dar um tonzinho aqui também no olhinho dela, tá? Vou deixar um tonzinho mais escuro pra aprofundar os olhinhos dela. Daí vocês podem utilizar essas maquiagens aqui mesmo, ó. Então, vocês vão pegar um tom de pele um pouquinho mais escuro que o dela. Daí vocês veem a cor que vocês quiserem. Tom de pele um pouquinho mais escura. Pode ser um pele mais avermelhadinho também. E daí que vocês vão passar só aqui nessa parte de dentro. Só que vocês vão passar quando tiver seco e antes de fazer a pintura dos cílios, tá, gente? Eu tô fazendo um pouco fora de ordem pelo tempo. Então, vamos só aqui nas lateraisinhas do olhinho, só dar uma aprofundada com um tonzinho mais escuro. Não escureçam muito também, porque senão não vai ficar muito legal. É só um tonzinho mais escuro mesmo. Vou colocar as orelhinhas, então, pra colocar, secar, então, essa cabecinha já. Então, pra orelhinha é só duas bolinhas bem pequenas de massa, não tem medida. Vamos fazer um quibizinho não muito longo, só vamos dar uma... deixar ela um pouquinho mais longa. Aqui vamos fazer uma divisóriasinha, ó. Embaixo, ó. Bem pouquinha coisa. E aqui a gente vai já colar, então, um pouquinho de cola nas laterais. Daí vocês coloquem mais ou menos da altura dos olhos pra baixo. não acima disso. Aqui coloque os dois já na posição. Essas duas bolinhas dão uma leve achatada. Coloquem aqui, ó. Coloque os dois na posição. Vê se estão na mesma altura. Ó. Mesma altura. E aqui, com o pincel modelador, vocês só vão unir aqui essa parte, ó. Vamos dar uma achatadinha. Mesma coisa do outro lado. Coloquem o dedo atrás. Vamos unir aqui também. Que vão fazer só... Vão dar uma apodada aqui, ó. Não precisa furar muito. Bem de leve aqui. Vão dar uma aprofundada. Deixa eu botar o dedo atrás pra não empurrar. E daí vocês coloquem o brinquinho que vocês quiserem. Uma pedrinha, um estrazo, o que vocês quiserem. Aqui eu vou colocar uma... Uma pérolazinha, ó. Um pouquinho de cola. E uma pérolazinha em cada orelha. Dá uma pressionadinha. Do outro lado também. Vira. Dá uma pressionadinha. Olha que graça, gente. Aqui embaixo vão tirar, então, esse palito. E vamos fazer um furinho. Que é depois onde a gente vai já encaixar o pescocinho. Eu vou deixar o furinho mais ou menos pronto. Daí o furinho vocês fazem mais ou menos do... Aqui vocês medem na bonequinha aqui mais ou menos que vai encaixar. Tá? Então, aqui vocês vão ter que esperar secar pra colocar na posição antes de fazer o cabelo. Porque fica muito difícil colocar cabelo com a cabecinha ainda molhada, tá, gente? Vamos esperar secar um pouco. Então, aqui eu já tenho uma peça já mais sequinha pra gente não... Pra gente dar sequência ao trabalho. Eu vou aproveitar e já vou montar essa aqui pra vocês verem como vocês fazem. Então, aqui vamos passar um pouco de cola. Vamos já colocar a cabecinha dela no lugar. Vou passar aqui dentro também um pouquinho. Vamos colocar a cabecinha aqui no lugar. Empurrar ali, ó. Ó. Ficou assim. Vamos fazer, então, já a parte de baixo do vestidinho dela, a saia. Daí vocês podem utilizar o tecido, a fita que vocês quiserem. Fica bonito também com um tule, com a fita que vocês quiserem. Vai depender do modelo que a cliente pediu, o modelo que passarem pra vocês. Então, aqui eu vou utilizar essa fita aqui, ó. 50 centímetros. Que esse motivo aqui é motivo bailarina. Então, eu vou fazer com essa aqui. Então, com uma agulha e uma linha. Então, vocês recortem aqui ou passem com um isqueirinho. Dá uma queimadinha na ponta pra não ficar desfiando. Daí uma agulha e linha. A gente vai franzir toda essa parte aqui de cima, tá, gente? Vamos deixar bem franzidinho. Eu coloquei 50 centímetros. Se vocês quiserem colocar menos. Vai depender do tecido. Se é um tule, vocês vão ter que colocar mais pra não ficar tão transparente. De repente, tem que colocar um fundo também. Uma fita que não seja transparente. E depois o tule por cima. Daí vocês vão vendo como fica melhor. Essa fita aqui não vai precisar de duas. Porque ela já é bem grossinha. E não é transparente. Então, eu vou colocar só uma camada. Tá? Então, aqui eu vou franzir todo. E vou colocar um pouquinho de cola também. De silicone, cola fria. Ali pra segurar. Pra a sainha não ficar subindo e nem descendo. Então, assim eu vou fazer todo o franzido dessa parte. Daí, com calma, vocês franzem direitinho. Então, assim, quando vocês estiverem chegando no final. Aqui da fita que vocês franziram. Aqui vocês vão dobrar. E vão colocar sobre essa outra aqui pra dar um acabamento, ó. Vão dobrar aqui. Vão prender aqui com a agulha. Que ali, daí não vai aparecer essa emenda. Ela vai ficar uma sobre a outra. Aqui vocês vão colocar na bonequinha antes de puxar o fio. Vamos colocar. Se não, depois não passa na cabeça. E aqui vocês vão puxar a linha por trás. Vão apertando bem, puxando. Pode puxar bem, deixá-la bem, bem apertadinha, ó. Pode segurar aqui, puxa bem essa linha. Quanto mais vocês conseguirem apertar aqui, vai ficar melhor. Tá? Puxem bem. Aqui vamos arrematar isso aqui, ó. Pra deixar bem apertadinho. E daí aqui a gente vai levantar esse vestidinho e colocar por baixo um pouquinho de cola de silicone, então, pra não... Vamos deixar... Pra não ficar pra cima e pra baixo. Vamos cortar essa linha. Essa parte da emenda aqui, vamos deixar pra trás. Vamos deixar aqui pra parte de trás. Vamos ajeitar bem o franzido. Podia ter apertado um pouquinho mais, ó. Aqui vocês levantem, coloquem um pouquinho de cola de silicone em toda a volta na cintura dela. Aqui vão dar uma seguradinha só pra dar tempo de colar, ó. Se vocês quiserem colocar uma fitinha de cetim também aqui como cinto nela, também fica legal. Vão dar só uma seguradinha pra colar aqui. E tá pronto, então, essa parte, ó. Olha que linda que fica o vestidinho dela. Então, pra fazer as cordinhas da sapatilha, vocês vão abrir um rolinho bem fininho, mais fininho que vocês puderem. Aqui vão passar um pouquinho de cola bem fininha ou umedecer também, se tiver com a massa mole. Bom, vocês vão começar aqui pela frente, ó. Segurem a massa aqui, ó. Vão aqui atrás. Coloque bem aqui, ó. Vão aqui atrás. Dão uma volta atrás. E sai na frente de novo. Só isso aqui, ó. E termina aqui de novo. Nas duas laterais, ó. Vamos dar uma pressionadinha pra não sair do lugar. Daí vocês fazem assim nas duas perninhas. Mesma coisa. Aqui vocês não se preocupe que depois vai o sapatinho, não vai aparecer. Dá uma pressionadinha. Então, assim, vão fazer nas duas. Aqui coloquei nas duas. Agora, eu vou fazer o sapatinho, mais ou menos, uma grama e meia de massa. Vou fazer... deixar ele mais longuinho. Mais ou menos do tamanho do pezinho. Aqui eu só vou dar uma achatada. Vou passar cola em toda a parte do pezinho. Embaixo. E nas laterais. Aqui eu vou botar só uma grama e meia de massa pro sapatinho. Mas se vocês quiserem fazer o sapatinho um pouquinho maior, vocês coloquem duas gramas. Aqui eu vou apertar só aqui, ó, no pezinho. Vou dar uma apertada. E agora, aqui nas laterais, eu vou puxando um pouquinho pra cima, ó. Vou ajeitando aqui até formar... deixar um formato de sapatinho. Vão puxando. Daí, aqui vocês vão ajeitando como vocês quiserem, deixar o formato. Puxar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. É bem simples esse sapatinho, ó, gente. Bem simplesinho mesmo. E aqui em cima eu vou colocar uma rosinha, tá? Vocês podem colocar uma pérola, um lacinho, o que vocês quiserem. Daí, vocês vão criando a peça de vocês. Eu tô ensinando o básico. Daí, os enfeitezinhos que vocês quiserem colocar, tá com vocês. O sapatinho ficou assim. Vou colocar uma rosinha aqui em cima, então. Aqui, vou dar uma pressionadinha. Ó. Eu vou colocar a rosinha aqui no sapatinho dela, porque eu vou colocar no cabelo também. Daí, vai ficar legal. Mas, até uma pérolazinha vai ficar bonito também. Então, assim, eu vou colocar na outra também a mesma coisa. Então, aqui, colocando no outro pezinho. Esse aqui, eu vou deixar um pouquinho viradinho, que ela tá encostando a pontinha do pé no chão, ó. Vou colocar a rosinha também pra ficar igual. Um pouquinho de cola. Tá pronto o sapatinho da nossa bailarina, ó. Ficou uma gracinha. Então, antes da gente colocar os bracinhos, vamos já deixar pronto o cabelinho dela. Então, aqui, eu tenho 12 gramas de massa. Daí, vocês vão utilizar a cor que vocês quiserem. Vamos apertar aqui, afinar de um lado. E deixar mais gordinho do outro. Mais ou menos do tamanho da cabeça. Vocês vão apertando aqui, ó. Dando formato aqui, que a gente vai encaixar a cabecinha aqui, ó. E mais gordinho aqui em cima, tá? Então, vamos passar um pouco de cola. Toda a parte de trás do cabelo. Passar um pouquinho. Mais ou menos aqui até a frente, que a gente vai puxar esse cabelinho até aqui à frente. Aqui a cabeça ainda não secou direitinho, mas vamos ver se a gente consegue fazer. Então, aqui, vamos encaixar a cabecinha bem no meio aqui, ó. Ó. Atrás da orelhinha. Ajeitando. Aqui, dá uma achatadinha na parte de baixo aqui pra ficar mais fina. E agora, aqui, é esse excesso de massa aqui que tem em cima, que tá mais gordinho. A gente vai puxando delicadamente e vão puxando pra frente, ó. E aí, vocês vêm puxando. Até mais ou menos a altura que vocês quiserem aqui do cabelinho. Segurem aqui na cabecinha. Essa cabecinha tem que tá seca, senão vocês não vão conseguir fazer isso. Vai danificar a parte da cabecinha. Vão puxando. Aqui vão ajeitando. Vão dar uma arredondada. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui na frente, ó. Ó. Que ali a gente ainda vai botar uns fiozinhos de cabelo. Então, ela vai... Vocês puxem mais ou menos nessa altura, ó. Aqui vão ajeitando, deixar bem redondinho. Vamos aqui, vão fazer as marcações de cabelo. Puxando aqui pra cima que a gente vai colocar um coque, tá? Então, vão ajeitando aqui, ó. Comecem aqui de frente. Vocês fazem mais ou menos uma marcação que vai até aqui em cima. Depois, vocês só vão preenchendo aqui com outras marcações. Só pra vocês terem ideia aqui onde vai o coque, que as marcações tem que até lá em cima. Aqui, ó. Tudo marcadinho, vai ficar o coque aqui, ó. Então, deixa eu pegar a gravatinha, que fica melhor pra fazer a marcação. Então, aqui vocês vêm marcando, ó. Vamos fazer todo o cabelinho. Então, feito isso, toda marcadinha. A gente vai fazer um quibezinho aqui. Vamos achatar e fazer umas marcações de cabelinho também, ó. Pode fazer bem compridinho, pode deixar grossinho, não muito fininho, assim, ó. Vamos fazer marcações de cabelinho. Então, aqui a gente vai dar uma ajeitadinha aqui e fazer o coquezinho dela, ó. Vamos fazer tipo um cachinho. Vamos puxando. Que aqui vai ser o coquezinho. Antes de cortar aquele excesso, já vamos colocar um pouquinho de cola aqui em cima. Vamos colocar esse cachinho bem aqui em cima. Se vocês quiserem fazer uma bolinha e fazer umas marcações, também dá. Vamos dar uma achatadinha e vamos ajeitar agora as marcações que a gente tinha feito. Ele vai ficar um coquezinho assim. Tá, gente? Ó. Ficou bem legal. Tá? Aqui, então, em toda a volta eu vou botar um pedacinho rosinha só pra dar um detalhe ali. Só mesmo pra dar um acabamento aqui nesse coque, ó. Então, toda a volta. E aqui a gente vai finalizar, vou colocar uma ou duas florzinhas aqui também. Colocar duas rosinhas que a gente colocou no sapatinho. Então, vou colocar aqui também. Duas rosinhas. Também o detalhe, vocês coloquem o que vocês quiserem. Então, o cabelinho pronto. Vou colocar uns cachinhos só na frente pra dar um acabamentozinho. Então, aqui eu fiz vários rolinhos. Vamos colocar aqui de cabelinho. Ó. Daí vocês vão fazendo como vocês quiserem. Esse aqui ficou muito longo, deixa eu tirar um pedacinho. Vão fazendo. Coloquem uns mais longos, outros mais curtos. Então, pronto o cabelinho. Então, vamos passar pros bracinhos dela agora. Então, pros bracinhos, 5 gramas de massa no tom pele. Vocês vão alongar um pouquinho. Vamos alongar. Vamos fazer uma divisóriazinha aqui, ó. Deixa eu pegar uma divisóriazinha. Aonde vai sair a mãozinha. Bem pequenininha, ó. Aqui vocês vão puxando. Vão alongando essa mãozinha. O bracinho vamos deixar bem gordinho. Aqui a gente vai tirar só o polegar. O restante a gente vai... Vai ficar sem dedinho. Puxem só o polegarzinho. Vão ajeitando. É uma mãozinha bem simples, gente. Não é uma mão muito... Muito trabalhada. Mas fica bem legal. Aqui vão puxar a mãozinha assim, ó. Afinar na pontinha pra não deixar muito grosseiro. Só vamos fazer isso aqui, ó. Só o polegarzinho. Ajeitem ela. Dá uma ajeitadinha. Dá um formato de mãozinha mesmo. E aqui vocês vão deixar ela pra baixo. As duas mãozinhas vão fazer assim. Vamos empurrar o polegarzinho pra lá um pouco. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Vamos afinar aqui no pulso dela. E aqui a gente vai fazer uma marcaçãozinha, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. É bem simples esse tipo de bracinho. Tá? Então, fizemos esse lado aqui. Agora, vamos dar uma leve viradinha. Porque ela vai tá com os bracinhos pra cima. Uma leve viradinha assim, ó. O outro vão fazer igual. Tá, gente? E a gente, antes que vocês me... Eu sei que vocês já vão perguntar aí nos comentários. Mas pode perguntar, não tem problema. Mas eu já vou responder pra vocês. Essa bonequinha fica em torno de... De 16 centímetros. 15 a 16 centímetros. Depois de seca, ela é mais ou menos isso aí. E... E o valor que vocês podem pedir. Nem sempre eu gosto de dar valor. Porque às vezes eu tô por fora dos valores. Então, eu não dou valor. Mas quando eu posso... Eu passo valor pra vocês. Que essa peça aqui faz parte do meu nicho. Então, eu tô por dentro dos valores. Eu posso passar pra vocês. Menos de 120 reais. Um topo de bolo infantil. Com essa bonequinha aqui. Vocês não podem vender menos de 120 reais. É de 120 a 150. Um topo de bolo com a vela. E essa é a bailarina, tá, gente? Então, o preço varia isso aí. Daí vocês veem o preço que vocês querem colocar. Então, aqui eu vou fazer o outro bracinho. Outra coisa que eu queria também dizer pra vocês. Que hoje o vídeo foi meio longo. Mas é que às vezes o vídeo se torna longo. Porque quando envolve essas bonequinhas aqui. Ela é bem trabalhosa de fazer. Então, não tem como eu fazer um vídeo curto. Ensinando esse tipo de bonequinha aqui, tá, gente? Mas todo o conteúdo que eu passei pra vocês. É tudo conteúdo importante. Eu não poderia deixar de falar pra vocês. Então, assistam o vídeo até o final. Porque tudo que eu falar. O tempo que eu gasto nos meus vídeos. Tudo é com o conteúdo que vocês vão aproveitar. E são coisas que eu passo pra vocês. Que vocês têm que saber. Então, não pulem o vídeo. Assistem tudo. Que tudo que eu falar aqui é importante. Se o vídeo tá meio longo. Então, divide o tempo de vocês em mais tempo. E não perder nada do conteúdo que eu passo pra vocês. Tá bom? Então, aqui vamos terminar o outro bracinho. E se você estiver gostando também já da aula de hoje. Já deixa o seu like aí. E quem ainda não se inscreveu no canal. Assiste os meus vídeos. Gostam. E ainda não é inscrito no canal também. Clique aí no botão de inscrever-se. Ative o sininho pra receber as recomendações do YouTube. Tá, gente? É bem importante que vocês curtam o vídeo também. O comentário também é muito importante. Vocês podem deixar comentários. Se eu não puder, às vezes eu não consigo responder logo. Às vezes eu demoro um pouco. Mas todo mundo será respondido. Eu respondo a todos. Eu olho todos os comentários. Nenhum fica despercebido. Vocês podem deixar aí nos comentários. Já sei do todo pessoal que me acompanha. Tem muita gente que me acompanha já há tempo. Que eu vejo sempre nos comentários. Agradeço muito por isso também, viu, gente? Então, aqui feitos os dois bracinhos. Vamos colocar na posição. Bracinhos eu fiz com essa medida aqui. Se vocês acharem que tá muito grande, vocês cortem um pedacinho e deixam um pouquinho menor. Mas eu acho que esse tamanho aqui fica bem legal. Vocês podem colocar ele com a massa já ainda molhadinha. Que até fica melhor pra vocês colocar na posição que vocês querem. Vou colocar os dois bracinhos dela pra cima. Aqui vou passar um pouquinho de cola também. Já vou colocar o outro. Daí a posição, vocês podem botar pra baixo, pra cima. Da maneira que vocês quiserem. Pode colocar assim. Eu vou colocar os dois pra cima. Então, aqui coloquei os bracinhos. E pra dar um acabamento aqui nesses bracinhos, eu vou passar um pouco de cola de silicone e vou colocar um pedacinho dessa renda aqui, ó. Essa renda aqui franzidinha. Só pra dar um detalhe aqui no vestidinho e ficar, já dar um acabamento aqui nos bracinhos, tá, gente? Tá, isso aqui pra vocês colarem, fazer esse acabamento. É bom que a peça esteja seca. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola e vamos botar nos dois bracinhos. Então, ali no coque também coloquei um pouquinho de cola de silicone. Vou colocar um lacinho aqui. Vou apertar, aproveitar que o cabelinho tá molhado. Junto com as rosinhas ali. E vou colocar também um lacinho aqui na cintura dela. Já coloquei um silicone ali, ó. Que vou dar uma pressionadinha, segurar um pouquinho pra secar. Então, assim daí finalizamos a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado e já deixado o seu like aí. E também vou deixar aqui no link pra vocês. No link não, vou deixar aqui na descrição o link das outras redes sociais do qual eu largo conteúdos variados, vídeos curtos, mas muito úteis pra quem está iniciando na área de biscuit, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa bailarina de hoje. Tenho aproveitado bastante a aula. E até a próxima semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!